E nessa semana foi incorporado ao setor de operações da Marinha, o Humaitá. Um submarino sofisticado, feito 100% aqui no Brasil. É ele quem vai patrulhar a Amazônia Azul, que concentra mais de 90% das importações e exportações do país. Cinco submarinos brasileiros ainda devem ser lançados, sendo um deles o primeiro com tecnologia de propulsão nuclear. Foram três anos de testes para avaliar a capacidade de imersão em grandes profundidades, a potência da propulsão diesel elétrica e o poder de fogo quando os torpedos são disparados. A cerimônia de hoje no Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro, marcou a incorporação do Humaitá ao setor operativo da Marinha. Os operários que trabalharam na construção do submarino, feito 100% no Brasil, deram lugar aos 35 militares que farão parte da tripulação. O Humaitá é equipado com um sofisticado sistema de sensores para identificar a movimentação de outras embarcações a uma longa distância e tem a capacidade para lançamento de mísseis, torpedos e minas. A principal função será o patrulhamento de uma área oceânica considerada estratégica, a Amazônia Azul. Uma marinha forte é essencial para o funcionamento da nossa economia já em tempo de paz, tendo em vista que é em nossa Amazônia Azul que trafegam 95% das nossas exportações e importações. As atividades econômicas nesse próspero ambiente são dependentes de boa regulação, ordem e a presença do Estado, a fim de garantir a segurança marítima. O Humaitá tem velocidade de até 37 km por hora e capacidade de imersão de até 300 metros de profundidade, com autonomia de 5 dias. É o segundo submarino construído pelo Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha Brasileira, o PROSUB. R$ 50 bilhões já foram investidos desde 2008 no programa, que contempla a transferência de tecnologia militar da França e a produção dos equipamentos pela indústria nacional. Serão ao todo cinco submarinos, sendo um deles o primeiro da Marinha de Propulsão Nuclear. Isso confere ao Brasil lugar num clube muito restrito de países com capacidade tecnológica de não só projetar, construir, mas manter e operar um submarino com propulsão nuclear. É um desafio a todos nós brasileiros que nos orgulha muito.